O ministro Gilmar Mendes foi eleito para presidir o Tribunal Superior Eleitoral pelos próximos dois anos. Mais detalhes com a repórter, com a repórter Roberta Nunes. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. A eleição ocorreu durante a sessão administrativa de hoje. Os ministros usaram a urna eletrônica para votar em dois candidatos, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux. Cada ministro se dirigiu até a urna montada no plenário e registrou o voto. O novo presidente eleito para presidir a corte no bienio 2016-2018 foi o ministro Gilmar Mendes, tendo como vice o ministro Luiz Fux. Os eleitos vão tomar posse na sede do TSE em Brasília em maio. E ainda na sessão de hoje, o plenário manteve no cargo a prefeita eleita de Belterra, no Pará. Ela era acusada de compra de votos e distribuição de combustível. Mas ao analisar o caso, os ministros entenderam que não ficaram comprovadas as irregularidades.